Quer vender o seu imóvel e não sabe por onde começar? Assiste até o final que eu vou te contar todos os passos para você conseguir vender o seu imóvel. Olá, eu sou o Marcos Paulo Faria, consultor imobiliário da San Cruze Netmóveis e hoje vim aqui trazer algumas dicas e soluções para você que quer vender o seu imóvel. A primeira dica é entrar em contato com o corretor da sua confiança, para que ele possa fazer a avaliação mercadológica do seu imóvel. A partir daí é trabalhada a venda do mesmo. A segunda dica é no dia das fotos deixar ele mega organizado, bem clarinho para que as pessoas tenham uma ótima impressão do seu imóvel. Evite deixar à mostra itens de religião, times de futebol, para que você despersonifique o seu imóvel, para que a pessoa se sinta lá dentro imediatamente. A terceira dica é preparar a documentação para que o corretor colha todos os dados do imóvel. Sendo assim, vai ficar muito mais fácil na hora de anunciar. Feito isso, acompanhe junto ao seu corretor a evolução mercadológica desse imóvel, o número de visitas, se ele está sendo bem visitado nos portais imobiliários. A partir disso aí, tendo todos os dados, é correr para o abraço. Tchau, tchau! Tchau, tchau!